Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vanessa, esse é o canal Madamish e Oráculos, sejam todos muito bem-vindos. Bom, nosso vídeo de hoje vai ser uma mensagem da Vovó Cigana, tá? Tô aqui com os baralhos da Vovó Cigana, vamos ver o que ela traz pra vocês nesse momento. Antes de iniciar a leitura, eu vou convidar você a fazer parte da nossa corrente do Reiki. O Reiki, pra quem não conhece, é uma energia que eu envio todas as noites pra quem deixa o nome completo ou as iniciais com a data de nascimento aqui nos comentários, tá certo? Vamos lá então, tenho duas opções aqui pra vocês, a primeira, quartzo rosa, a segunda, água marinha. Se quiser, ouça as duas opções, se quiser, pausa o vídeo pra escolher a sua opção com mais tranquilidade. Eu vou dar sequência aqui, vamos ver o que que Vovó Cigana traz pra quem escolheu a opção número 1, quartzo rosa. Vamos lá? Lembrando, quem quiser agendar uma consulta, é só entrar em contato, tá? Meu WhatsApp tá sempre aí na descrição do vídeo, então se você quiser, manda uma mensagem que eu explico como funcionam as consultas. Vamos lá. Opa! Olha! O negócio tá tenso aqui, hein? Vamos ver. Eu já tava com essa sensação. Vamos lá. Quem escolheu a opção número 1 aqui, Vovó Cigana tá falando o seguinte. Ou tem um feitiço, ou tem um trabalho, ou é uma inveja extremamente pesada em cima de você, tá? Isso aqui é algo bem recente, né? Isso aqui eu falaria pra você que não tem mais do que 15 dias, né? Ou que foi enviado, ou que foi mandado, ou que você teve contato com uma pessoa. Aqui, não tem como negar, não tem como fugir, ainda mais com a presença aqui do sapo e da mulher com a coruja no ombro. É algo muito pesado, tá? Tem uma negatividade muito grande, alguma situação de mentira, alguma situação de enganação, tá? Alguém agindo de má fé com você também, tá? Em alguns casos, pode ser, né? Nos menores, que não seja essa energia tão pesada. Mas, Vovó vem falando aqui que vocês precisam tomar alguma atitude, né? Precisam limpar alguma coisa, tá? Tem gente que tava achando aqui que era coisa da cabeça, falando, não, né? Tem algum pensamento negativo me rondando? Tem, tá? Mas que tem essa energia rondando a tua vida, rondando exatamente esse momento que você tá assistindo esse vídeo? Tem. Então, aqui, cabe, claro, né? É uma limpeza, tá? Não é nenhum temor infundado, né? Por que que aconteceu isso? Pra muitas pessoas, pode ter sido... Deixa eu puxar pra cá pra vocês enxergarem. Algum tipo de mal entendido, tá? E vocês acabaram entrando nessa energia e nessa vibração, tá? O que que tem que ser feito? Vovó fala aqui que vocês precisam limpar, claro, né? Ainda mais a gente tem a carta aqui da vassoura, tá? Pode ser que tenha alguém aí próximo a você, né? É uma pessoa que talvez não tenha tanta experiência nesse campo energético ou de magia, mas é uma pessoa que tem uma ótima intenção, é uma pessoa que tem uma ótima energia. E essa pessoa pode ajudar vocês a limpar essa situação um pouco mais tensa, tá? Aqui a ação tem que ser rápida, né? A ação tem que ser pra ontem, pra falar pra vocês, né? Aqui tá pedindo, ó, o corte, a limpeza. Se vocês têm, né, esse tipo de pessoa na vida, vovó fala que é momento de cortar, é momento de tirar. E aqui é cortar mesmo, tá? Não é nenhum afastamento, aqui é um bloqueio, é um corte, é romper contato, tá? Precisa limpar, precisa limpar essa energia aqui, tá? Essa pessoa aqui, ela atua na tua vida como uma rival, né? Pode ser uma rival em relacionamento? Assim, nos menores, né, num número muito reduzido de casos, pode ser. Mas aqui a grande maioria não é, né, uma terceira pessoa no relacionamento. A grande maioria é uma pessoa aí do teu convívio, tá? O jogo não indica aqui de que área que é essa pessoa, mas tá indicando que precisa ser limpo. As pontas, principalmente aqui desse bloco, estão bem tensas, né? A gente tem sapo, a gente tem um homem com a espada, que pelo menos nesse contexto aqui pra mim é uma força bruta e é uma força mais negativa, tá? Pode ser até que você tenha mais, né, de um inimigo agindo aí, tá? Mas não vamos focar nessa questão do que tá negativo, vamos focar nessa limpeza, tá? Então busca aqui, né, alguém que possa te ajudar, né? Às vezes você mora aí, sei lá, você tem um... Pode ser uma pessoa inexperiente, um pouquinho de idade, tá? Ou inexperiente no campo da magia, que pode te ajudar a trabalhar com essa energia. Pode ser também uma entidade que você trabalha, que você teve conhecimento há pouco tempo, né? Que você pode chamá-la pra limpar, pra tirar esse peso que se instalou na sua vida recentemente, tá? Aqui, ó, o jogo confirma, né? Já falei pra vocês, afastar essas pessoas, né? Pra muitos casos uma mulher, pra outros casos uma mulher e um homem, tá? E esse homem aqui é aquele homem bem combativo, aquele homem bem... A gente pode até falar que um pouco grosseiro, mandão, tá? E com a limpeza, né? Com esse ritual que vocês vão fazer, né? Daí vai dar crença de vocês, eu sempre falo isso, né? Do que vocês acreditam, do que vocês costumam trabalhar. Esse homem com certeza se afasta e essa mulher também, tá? Esse jogo tá falando que nesse momento que você está assistindo, você está num período muito bom, né? Pra fazer esse afastamento, pra fazer essa limpeza, pra fazer essa renovação de energia, tá? Aqui é como se os caminhos estivessem abertos pra isso. E vou falar mais uma coisa, quando vocês afastam, né? Quando vocês limpam efetivamente essa energia da vida de vocês, os caminhos vão se abrir, tá? Então, foco nessa limpeza. A vovó cigana tá pedindo muita atenção nessa situação, tá? Vamos ver o que mais vem na vida de vocês. Ó, o jogo já tá abrindo aqui nessa segunda parte com resolução, tá? Então, indica que vocês têm total capacidade, total habilidade, né? E se não tiverem conhecimento, vão buscar conhecimento pra fazer essa limpeza, né? Aqui tem resolução, tem superação de algum obstáculo, tá? E pra mim esse obstáculo, essa parte pode ser espiritual, pode ser energética também. Mas o jogo tá apontando pra soluções bastante positivas que vocês vão encontrar aí nos próximos dias, tá? Tudo acontece muito rápido aqui. Vocês vão sentir uma pequena virada, inclusive, na vida de vocês, quando fizerem esse ritualzinho aí, essa limpeza, tá? Com certeza. Muita proteção, tá? Muita proteção. Inclusive, ó, aqui... Essa limpeza era muito necessária na vida de vocês, tá? Apesar disso aparecer só agora, o jogo tá falando que vocês vão... É como se vocês dessem um... Dessem uma acelerada aí, sabe? Como se vocês desbloqueassem alguma coisa que vocês nem imaginam, né? Que tivesse influenciando a vida de vocês, tá? Então, sigam o que a vovó cigana tá falando aqui, tá? A energia muda completamente, a tua vida muda completamente, né? Como você se dorme quebrado, dorme moído, você acorda totalmente renovado, com vontade de fazer as coisas, né? Com a energia totalmente diferente, tá? A vovó cigana, então, vem trazendo muita resolução pra vocês, né? Mas, claro, sempre depende da ação de vocês, tá? Mudanças muito rápidas na vida, mudanças que vocês talvez estivessem planejando, né? Pra um período um pouquinho pra frente aí, né? Um futuro um pouquinho mais distante, as coisas parecem que antecipam na vida de vocês, né? Aqui, ó, a vovó fala de uma excelente resolução no que diz respeito a documentações, mas, principalmente, há processos que envolvem justiça, tá? Tem ajuda, tem abertura, tem... Parece que aparece algum elemento aí facilitador na vida de vocês pra resolver tudo isso, tá? Aqui, inclusive, tem uma lei do retorno, mas essa lei do retorno, a gente tem a... Quando a gente fala em lei do retorno, às vezes a gente tem a impressão que ela tá agindo negativamente, né? Mas aqui a lei do retorno está funcionando na vida de vocês, ou vai começar a funcionar e vai trazer uma mudança muito interessante, tá? Inclusive, vocês aumentam aqui o círculo social ou o círculo de pessoas conhecidas, mas são pessoas boas que entram no caminho, né? São pessoas que vêm pra ajudar, são pessoas que vêm pra somar, não como aqui nessa primeira mão de cartas, pessoas que vêm pra sugar, né? Pessoas totalmente invejosas, rivais, né? Tudo que a gente já conversou, tá? Então, sigam em frente com esse processo, tenham em mente, né? Que a parte judicial aqui de vocês vai ser resolvida, tá? E vai ser resolvida com muito sucesso. Aqui, ó, vovó cigana fala o seguinte, ela fala que precisa também dar uma atenção na tua saúde, né? Mas aqui é a saúde como um todo, tá? O que que ela fala que tá faltando? Tá faltando continuidade em alguma coisa. Então, às vezes você começa, você fala assim, ah, eu vou mudar a minha alimentação, né? Sei lá, vou parar de consumir, não sei, carne, farinha, enfim, né? Você faz isso por uma semana, daqui a pouco você volta e volta consumindo o dobro, né? Você fala assim, ah, vou cuidar da minha energia, vou cuidar dos meus pensamentos. Daí você fala, vou evitar reclamar, né? Vou evitar ter pensamento negativo, vou evitar me conectar com, sei lá, com notícias ruins, né? Com o que eu consumo, vou ver o que eu consumo na internet, mesma coisa, tá? Você faz algo por uma semana e daí um belo dia você acorda, se enche, né? E acaba voltando e volta muito pior, tá? Então, vovó cigana fala assim, o que você decide pra sua vida, pra sua saúde em geral, a saúde holística que a gente fala, é algo que você precisa manter, né? É algo que você precisa dar continuidade, tá? Quando você resolve olhar por você aqui, a vovó fala que você só tem benefícios. Então, tem uma mudança que tá sendo pedida aqui, tá? Uma mudança interna que sempre vai refletir no externo. Então, não abandonem aí o que vocês começam, tá? Ela fala que precisa aprender a ter um pouquinho de foco também. Talvez essa situação aconteça pra vocês terem foco no que acontece na vida, né? Ter meta e conseguir cumprir essa meta, tá? Eu sei que não é fácil, mas às vezes a gente tem que se forçar a cumprir as coisas, tá bom? Bom, vovó cigana, nossa, tá muito bom esse jogo pra papéis mesmo, tá? Pra resolução, tá? Tá excelente. Então, quem precisa aí nos próximos dias, algo é antecipado mesmo, tá? Tem muita alegria material nesse jogo, então acredito, claro, né? Que essa questão judicial, ela vai afetar bastante o teu campo material. Então, dinheiro, imóveis, você tá querendo adquirir alguma coisa, fazer uma compra maior, né? Pagar uma conta aí que tá em atraso. Tem muita alegria chegando no teu caminho, tá? Esse jogo, assim, ele me inspira muita rapidez mesmo. As coisas estão muito aceleradas aqui, tem mudança muito intensa pra acontecer. Tem vitória pra vocês, tem progresso, tem situações aqui que vocês vão conseguir, muitas vantagens, inclusive, né? A carta da locomotiva aqui, ela traz muita vantagem pra vocês. Então, situações onde vocês acabam se envolvendo, às vezes, a princípio, você acha que não ia ter nenhum resultado positivo, mas você só vai ver resultados positivos, tá? Aqui, ó, tem pessoas que estão seguindo a orientação de um guru, um mestre. Não é o endeusamento, tá, gente? É endeusar um ser humano, uma pessoa, tá? Mas vocês estão seguindo alguma orientação no campo espiritual, né? Independente de religião. E o jogo tá trazendo, realmente, um crescimento, uma elevação espiritual, um entendimento muito melhor de como funciona a espiritualidade na sua vida, tá? Então, pelo menos no campo espiritual aqui, né, né? No entendimento que vocês têm, nos estudos que vocês estão fazendo, a vovó cigana fala que vocês estão no caminho certo, tá? Ó, aqui o jogo fala assim, ó. Tem alguém que está aguardando, a gente pode falar aqui que alguma resolução ligada à família, tá? Esse baralho, pra mim, a lua, me puxa muito a questão familiar. Então, assim, há muito tempo você aguarda, pode ser alguma resolução, pode ser um pedido de desculpas, pode ser fazer as pazes, aí uma reconciliação, né? É, infelizmente, a vovó fala que, pelo menos por enquanto, esse caminho tá fechado pra você. Não é momento, tá? O que a vovó fala aqui? Tem situações ainda que vão vir à tona, né, por meios, assim, que você nem imagina. Então, você vai descobrir alguma coisa da área familiar, né? Pode ser familiar, né, pra grande maioria, ou pode ser alguém com quem você tá com relações cortadas mesmo, tá? Mas essa pessoa, você tinha uma relação muito íntima. É, a vovó fala que muitas coisas vão vir à tona, tá? Vão vir à tona, é, você vai descobrir por, de formas, assim, talvez muito inusitadas. É, isso não vai te agradar, tá? Então, por isso que, tá fechada, é, a possibilidade de você conseguir uma reconciliação, conseguir um contato, conseguir melhorar essa relação, né? A vovó fala que nem seria bom pra você isso nesse momento, né? Tentar essa aproximação maior. Se você tenta se aproximar, é, você vai ficar sabendo de coisas, ou você vai viver em um ambiente, conviver com pessoas que só vão te jogar pra baixo. Tem muita crítica envolvida em toda, em todo esse jogo, né? É, nessa situação aqui que envolve a tua área familiar, tá? Então, a vovó fala pra você, ó, é, tira isso da cabeça por enquanto, tá? É, foca, né? Pelo menos, lembra aqui, né, da mão de cartas anterior, foca um pouquinho em você, foca aí realmente na tua evolução, no teu crescimento, no teu desenvolvimento, naquela vida material que tem tudo pra dar um up, né? Pra dar um boom aí, pra crescer, tá? Mas, a situação familiar nesse jogo aqui é algo que tá bem pesado, né? É, eu não sinto confiança, né, da impressão assim. Se você se reaproximar de alguém, ou família, ou amigos também que estão afastados, é como se as pessoas fossem te usar, tá? Tem informações enganosas aqui, tem muita fofoca, e aqui é aquela fofoquinha do mal, né? Situações que são criadas pra colocar você numa situação pior ainda. Aqui você, essa situação, se você se envolve nisso novamente, essa situação volta pra tua vida e você vai se sentir culpado de alguma forma. Eu não tô falando que você tem culpa, tá? Mas aqui, as pessoas que estão envolvidas, talvez elas não estejam num patamar ainda de respeito, de entender a opção das outras pessoas, a escolha das outras pessoas. Então, ao invés de apoio, ou ao invés de pelo menos ter respeito, as pessoas vão tentar jogar você pra baixo, tá? Outra coisa, né? Aqui fala de muitas lembranças, mas assim, lembranças de infância, lembranças de adolescência. E isso mexe muito com você, porque talvez algumas coisas possam aflorar que você não vai gostar. Então, nesse momento, a melhor coisa é você ficar distante mesmo dessas pessoas e dessa situação, tá? É assim. A vovó fala aqui, ó, que tudo isso que você tá vivendo, né, com relação a essa reconciliação que você busca, muitos podem buscar algum perdão, tá? É uma situação, é um processo kármico mesmo, né? É um processo aí que você provavelmente já tinha que passar, tá? Isso tá no fim pra você, tá bom? E outra coisa, além disso tá no fim, foi como eu falei pra vocês, né? Talvez essas pessoas aqui tenham uma colheita um pouco mais amarga, um pouquinho mais negativa, e vocês vão ter uma colheita mais positiva, tá? Essa leitura aqui, né, pra mim, essa última mão de cartas aqui, ela tá pesada, ela tá bem pesada. Eu tenho muita sensação, assim, de sacanagem, né, de alguém tentando envolver você em situações enganosas. Você foi alvo de muita inveja, de muita provocação, de falsos testemunhos, né? Isso a Carta da Pimenteira fala dentro da tua vida, principalmente familiar, tá? Então, a vovó tá falando, não tente retornar pro que você, pra onde você foi ferido, pras pessoas que te feriram, tá? Eu sei que é uma mensagem um pouquinho profunda, né? Pode ser, pode ter um contexto um pouquinho pesado, mas assim, pode ser um choque de realidade aqui pra você não voltar, tá? Aqui é pra você seguir. Se você falar pra mim, não, mas eu quero, eu preciso, sei lá, me reconciliar com fulano, com ciclano, senta e analisa os prós e os contras, tá? Vê tudo que aconteceu, né? Se for uma situação de amizade, tudo que aconteceu, desde que você conheceu essa pessoa, as vezes que você precisou dela, as vezes que ela precisou de você, qual a troca vocês têm, né? Se for uma situação familiar, a mesma coisa. Sempre analise, tá? Porque aqui você sempre vai achar mais contra do que pró. Você sempre vai achar mais situações que te colocaram pra baixo, mais situações negativas do que situações positivas, tá? Olha o que mais que a vovó quer pra vocês aqui. Olha, 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 não precisei nem baralhar, tá? Nem cortar, já caiu. A carta do amor, a carta da chuva, né? A carta da purificação. Então, assim, a vovó, a mensagem da vovó aqui é muito clara. Eu ia tirar o tarono e vou tirar pra vocês, tá? Porque a vovó tá falando de uma purificação intensa e interna, tá? Um período aqui pra vocês se valorizarem, pra vocês se amarem, né? Aqui é um grande conselho, principalmente dessa última situação aqui, né? Não se envolva. É onde você sabe que você vai se machucar de novo, né? Aqui você pode se machucar mais profundamente ainda, tá? Então, a vovó tá pedindo pra vocês, cuidem de vocês, né? Purifiquem os sentimentos, ressignifiquem, se afastem de quem, dessas pessoas, né? De quem vocês tiveram problemas, acabaram se machucando, tá? Aqui tem um amor compassivo e aqui tem uma purificação muito grande, muito intensa, né? Aqui, nessa carta da purificação, vocês poderiam perguntar pra mim o que eu faço. Faça banhos, procura banho, né? Banho de purificação, né? Se puder tomar um banho aí, um banho de mar, um banho de rio, um banho de cachoeira, às vezes na sua cidade tem, você tem essa facilidade. Até um banho de chuva, gente. Busquem essa purificação, tá? E sai dessa ilusão de tentar consertar essa situação aqui, porque não tem conserto, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a opção número um. Um recadinho da vovó cigana. Espero que eu tenha ajudado vocês aí, sucesso e boa sorte. Vamos agora aqui. Água marinha. Opção número dois. Vamos ver aqui o que que vovó cigana traz pra você. Ih, derrubei água. Vamos lá. Vamos lá. Ó, quem escolheu a opção número dois tá incomodando muita gente, hein? Ou vai incomodar, tá? É, o teu sucesso aqui vai incomodar muitas pessoas. O que que o jogo tá trazendo? O jogo tá trazendo você em plena ascensão. É como se você estourasse, é como se você viralizasse, hein? Né? Tem uma subida, tem uma melhoria e é tudo muito grande, é tudo muito intenso, né? Você sai do oito aqui e vai pro oitenta, tá? É, o jogo não me fala em que parte da vida você tem essa melhoria. Eu acredito que pra muitas pessoas seja no campo profissional e no campo financeiro, tá? É, esse jogo traz uma grande energia que te impulsiona pra cima, que te impulsiona pra frente, né? Traz muita sorte, traz muito poder, tá? É como se você alcançasse uma posição que você nunca imaginou e é uma posição muito invejada, tá? Isso, né? De novo, a gente tem a carta da cruz ali, pelo menos nesse jogo ela fala muito de processos kármicos, né? De lei do retorno, de colheitação e reação, né? E assim, você passou por alguma aprovação, por algum teste, por algum período desafiador e aqui, né? Você tá sendo coroado com a vitória, tá? Então, aproveite muito bem, né? Comemore muito esse momento que tá chegando na tua vida. E, claro, né? Que não podia, né? Tudo não podia ser flores aqui. O jogo tá falando assim, ó. Precisa cuidar, né? Só com quem sabe da sua vitória, tá? Só isso, né? Sem grandes exposições, tá bom? É, tem, lógico, né? É, vovó tá falando de uma grande energia de inveja, negatividade. De novo, né? Gente, a carta do sapo, pra quem escolheu a opção número um, é... O sapo abriu, né? A opção número um. Então, algo assim... Aqui a gente fala na energia mesmo, né? Pode ser claro o trabalho, pode ser o pensamento negativo que alguém joga em você. Algo pra tentar desestruturar a tua vida. Mas não vai, tá? Com certeza você que escolheu a opção número dois e está com a tua proteção muito potencializada, você tá trabalhando, com certeza, o teu campo espiritual, tá? Aqui a gente tem livramento dessas energias negativas, né? A gente tem o corte de toda essa negatividade, tanto na tua vida pessoal, quanto na tua vida familiar e principalmente dentro da tua casa. Dentro ou fora, né? Não lembro se foi a leitura de ontem ou anterior, que eu falei pras pessoas, né? Teve um grupo de cartas que eu pedia pra ter bastante cuidado, né? Quando você fosse sair de casa, voltar pra casa, né? Esse jogo fala que quem reforçou as proteções, as orações, você está sendo atendido, tá? Mudou aí até alguns horários, né? Sai uns minutos mais tarde, uns minutos mais cedo, mais cedo. Isso tá fazendo muita diferença, tá? Então quem seguiu essa orientação aqui, tá fazendo o caminho muito certo, tá? Bom, esse jogo aqui, né? Tá trazendo... Entendem isso aqui como uma limpeza, né? Quem entende um pouquinho das cartas da vovó aqui, né? O povo tem muito medo da carta do sapo, né? Eu também, é uma carta, claro, que não traz nada de positivo, pelo menos pra mim, tá? Mas entendam que essa energia, né? A gente tem o caixão aqui, a gente tem o punhal. Então, algo que vinha de negativo, né? Pra tua vida, pra você, isso tá sendo cortado e com certeza isso é a ação, né? Da espiritualidade com, sempre, né? Sempre com a atuação, né? A ação conjunta de vocês, tá? Aqui tem excelentes notícias, né? Pra chegar na tua casa, então, algo ligado ao campo familiar ou algo ligado a imóveis, né? Tem gente querendo sair de um imóvel pequeno e ir pra um imóvel maior, vai conseguir, tá? E também não vai demorar aqui, né? Eu vejo rapidez, tá? Aqui ele pede só pra que essa negociação seja feita muito em segredo, tá? Sem contar pra absolutamente ninguém. Então, assim, você vai comprar uma casa, vamos supor, aí você tem um parceiro, uma parceira, é casado, casado. Então, assim, isso fica entre você e o teu parceiro, a tua parceira. Não é pra você contar pro resto da família, né? Mãe, pai, tio, sobrinho, nada, tá? Vocês só vão contar quando tiver tudo certinho, documentação certinha, tá? Se for compra ou se for aluguel também, né? Às vezes você não tem a intenção de adquirir um imóvel, você quer fazer essa mudança, mas você não quer ter um imóvel seu. Você opta aí pelo aluguel. Mesma coisa, tá? Qualquer situação que envolva melhoria de vida, melhoria de moradia, não comente com ninguém, tá? Aqui tá pedindo que vocês façam as coisas aí entre vocês, tá bom? Alguém nesse jogo aqui recebeu uma praga de mãe, né? E tem a impressão que essa praga fica rondando a tua vida. A espiritualidade fala... Carta da família. A espiritualidade fala pra você eliminar esse pensamento, tá? Você recebeu essa praga? Você sabe que você recebeu. Essa pessoa falou na tua cara. Mas isso não age na tua vida. Isso não tem poder, né? Lembra, a gente palavra tem poder. Então, se você ficar repetindo essa situação, ela vai começar a agir. Se você ficar tentando atrair a negatividade, ela vai agir, tá? Então, assim, a espiritualidade fala pra você desapega disso. Deixa isso pra fora, tá? Coloca isso fora da sua vida, elimina esse pensamento negativo, tá? Aqui, ó, outra situação também, né? Um pouquinho... Estranha. Tá ligado ao passado. Me remete um pouquinho também, quem assistiu a primeira leitura aqui, me remete um pouquinho à tentativa de reconexão, né? Mas aqui não tem essa reconexão. Aqui, principalmente por conta de uma figura masculina, a gente tem um homem com espada ali, né? Pode ser uma pessoa boa? Pode. Mas aqui não é, tá? Aqui é uma pessoa negativa, aquela pessoa de difícil trato, de... Assim, pode ser um inimigo, tá? É dentro da família? É, mas aqui pode ser um inimigo, tá? Então, se você tá tentando mudar, alterar alguma situação aqui, o jogo fala pra você, fica na sua. É engraçado, né? As duas leituras saíram assim, pelo menos por enquanto. Essa aqui, acho que tá um pouquinho mais leve ainda, mas assim, se vocês tentam se reconectar por enquanto, se vocês tentam resolver uma situação de passado, isso vai levar vocês mais pro fundo do poço, né? Pode levar até pra um processo depressivo, né? Pode levar aqui pra uma queda muito grande. Eu não tô falando uma queda financeira, tá? Eu tô falando aqui, é uma queda emocional mesmo, algo que mexe muito com o teu psicológico. Então, não é momento de você mexer nisso. Eu não digo que não tenha solução, né? Aqui é mais leve que a opção número um. Tem sim, tá? Mas não vai ser agora, tá? Isso porque a energia aqui, ela não tá... Ela não tá favorável pra isso, né? Tem fofoca, tem situação complicada, tem olho grande. Tudo isso que vocês sabem. Experimenta contar pra alguém aí que você tá um pouquinho... Aqui eu não vejo rompimento tão intenso, tá? Eu vejo muito mais afastamento. Experimenta contar pra alguém aí que você tá aí afastado, né? Ou tem um contato menor, que você tá bem. Fala assim, ó, comprei um carro maravilhoso. Comprei uma casa enorme. Bem, mesmo que não seja verdade, experimenta contar. Vê a reação da pessoa. Não vai ser uma reação boa, tá? Pelo menos por enquanto, essas pessoas aqui, elas não... Elas tão olhando muito mais o umbigo delas. E digo pra vocês, o lado de lá não tá bem. Por mais que tenha aqui uma vidinha de aparências, não está bem, tá? Mas a vovó fala que tudo tem hora. As coisas vão ser resolvidas no devido momento, tá? Então, também não tenta acelerar. Não tenta reaproximar, tá? Você pode falar pra mim que você não vive essa situação. Então, eu digo pra você, abre teu olho porque você vai viver, tá? Aqui tem uma decepção familiar intensa. Muito intensa, tá? Mesmo que a sua família seja pequena. Mesmo que sejam... E aqui é família de origem, tá? Aqui eu não tô falando pra casais, pra relacionamentos afetivos. Aqui é família de origem. O que envolve pai, mãe, tio, irmãos, irmãs, primos, né? Então, tem uma decepção grande envolvida, tá? Pra muitas pessoas tem um homem, como eu falei. E pra muitas pessoas pode ter uma mulher com essa ação mais grosseira mesmo, né? Aquela pessoa que se acha a última bolacha do pacote, tá? Então, são situações pra você ficar alerta, pra você não se envolver, tá? Vou ver o que mais que a vovó traz pra vocês. Aqui tem alguém que vai fazer alguma viagem, né? Uma viagem aguardada há muito tempo. E assim, você tá no momento ideal, né? De sair do local onde você tá, de fazer esse afastamento. Você vai ter aqui, como eu sempre falo, aquela injeção de ânimo, tá? Então, se você está com dúvida se essa viagem vai ser boa pra você, pode ser uma viagem de férias, pode. Pode ser uma viagem a trabalho, pode. Mas algo muito gostoso, algo que te completa, que te gratifica, vai acontecer durante aí essa viagem, tá? Então, aproveite muito bem esse período, porque tem uma pequena transformação pra acontecer aí. Tá? Ó, vovó cigana aqui, ela vem com a seguinte mensagem pra vocês. De novo, né? Ela vem falando que a alegria de vocês incomoda, né? O crescimento de vocês incomoda, o sucesso de vocês incomoda muito, tá? Só que ela tá falando assim, não se conecta com essa energia, né? Você pode achar que o olho do outro vai acabar derrubando a tua vida lá na frente. Não vai. Você é muito mais forte do que tudo isso, tá? Então, assim, se você escolher essa opção aqui, você tá crescendo, você tá conquistando as tuas coisas, melhorando a tua vida. Mesmo que seja passinho a passinho, né? Um passinho por vez, isso é mérito teu, né? Eu não vejo você aqui se apoiando em ninguém, você procurando ninguém, né? Se aproveitando, sendo o oportunista do mal, tá? Então, confia aí no teu processo, confia no teu crescimento, na tua vitória, tá bom? Vovó aqui, ela vem falando também, assim, cuidado com a tua inocência, né? A gente tem a carta da criança aqui com a pimenteira. Às vezes você, sabe aquela pessoa que tem a língua um pouquinho grande? Não é por mal, tá? Às vezes você fala alguma coisa que você não tem que falar pra pessoa. Ou você conta alguma coisa, às vezes, muito boa, que tá acontecendo na tua vida pra uma pessoa que você não tem que falar. Então, quando você tá em contato, tá em conversa com essas pessoas, procura, né? Ativa o teu filtro mental aí pra saber que informação você pode passar, né? Aqui o jogo fala que quando você tá com essas pessoas, procure conversar mais amenidades, né? Coisas talvez sem importância, sei lá, conversa de um filme, de um programa de TV, não sei, né? Do que você tem interesse, mas sem que você invada aí, ou sem que você exponha a tua vida pessoal, tá? Vovó tá trazendo pra vocês aqui uma grande limpeza na vida de vocês, tá? E aqui saem pessoas, saem situações, tem esclarecimentos sendo feitos. Então, você foi envolvido em alguma situação onde você foi acusado, foi acusada injustamente. E aqui essa situação vai ser resolvida e a verdade vai aparecer. Isso pode ser em situação de trabalho, isso pode ser o desentendimento com alguma pessoa, né? Pra muitos aqui, essa situação acabou até afetando o relacionamento, né? Mas a vovó fala, calma, fica tranquila, né? Fica tranquila, porque isso vai se resolver, tá? Relacionamentos aqui, mais do que firmes, mais do que protegidos. Essa combinação aqui é muito bonita, né? Fala daquele, sabe aquele casamento tradicional, aquelas pessoas que sonham em casar de véu, grinaldo, igreja, festa, tudo bonitinho. Se você tem essa intenção, se você tem esse sonho, se você tem esse desejo, a vovó fala que isso tá no teu caminho, tá? Pra quem tá num relacionamento atualmente, né? E não é casado ainda, né? Não tem, não convive, né? Não vive aí com teu parceiro, com a tua parceira. O jogo fala de você seguindo aí, né? Esses bons costumes, porque é o teu sonho. Então, vamos supor, você tá namorando, né? O teu noivo, o teu namorado aí, com certeza, logo mais, vai pedir você. Vai propor casamento pra você. E aqui é uma aliança gostosa, é uma aliança séria, né? É uma aliança com bastante compartilhamento, tá? Com relação a relacionamentos pra quem está dentro de um relacionamento, o jogo fala assim, alguém pode vir tentar colocar minhoca na tua cabeça, né? Pode tentar minar o teu relacionamento mesmo, né? Falar, olha, eu vi teu marido conversando com fulano, eu vi tua esposa conversando com fulano. Então, assim, aqui é pura intriga, tá? Então, não caia na conversinha dos outros, não caia na fofoquinha dos outros, tá? A vovó tá sendo bem séria aqui. Ela tá tirando também, a vovó tá falando que tá tirando alguma negatividade, que tava tentando aí, ó, né? Tava tentando achar uma brechinha pra interferir na tua vida afetiva, na tua vida de casal, né? Principalmente pra quem está em um relacionamento, ó. Quem tá sozinho, quem tá sozinha e tá em busca de uma pessoa, os caminhos estão mais que abertos nessa leitura, tá? Então, você pode falar, nossa, não tem ninguém pra chegar no meu caminho. Tem sim, tá? Você só tem que também, ó, por que não chegou uma pessoa ainda? Porque provavelmente você tá com algum pensamentozinho enraizado, tá com uma crença meio estranha instalada, você precisa trabalhar isso, tá? Pode ser uma auto-sabotagem muito grande também, aquela história, ah, eu não mereço essa pessoa, essa pessoa não é pra mim, tá? E pode ser também assim, né? Eu vejo que isso sai muito em consulta, as pessoas querem um relacionamento, né? Mas tem aquela pessoa pré-definida, né? Eu quero o cara moreno, de dois metros de altura, que seja, sei lá, que more a duas quadras da minha casa, né? E fora um monte de outras qualidades que às vezes eu ouço. Então, assim, você tá focando num negócio que às vezes não é pra você, que não existe, né? E que o universo não vai proporcionar isso pra você. Então, o jogo fala, abra a tua mente, tá? Esteja aberta a viver o relacionamento mesmo, não a casquinha, né? Não é se o cara é saradão, se não é, né? Se o cara tem dinheiro, se não tem, a mulher também, né? Se tem uma condição estabelecida. O jogo fala assim, às vezes você tá, né? Tem pessoas que estão focando aí, né? Não tô falando que é o caso de vocês, mas é pra vocês entenderem. Às vezes você tá focando num relacionamento que você quer uma pessoa estabilizada financeiramente. Você até pode se relacionar com alguém, o relacionamento é uma droga. Daí você conhece, né? Pra falar o português, claro, o pobre lá. E é com o pobre que você cresce. É com o pobre que você aprende a construir a tua vida. E você fica muito melhor do que o teu antigo relacionamento, tá? Então, o jogo tá falando aqui também de construções, né? De quebra de crenças, de mudar aí a tua visão. Que é o relacionamento esteja aberto, né? Esteja aberto a conhecer pessoas. Você pode se surpreender positivamente. Lembra, né? Nem tudo que reluz é luz, tá? Então, assim, a aparência engana muito. O que a pessoa fala engana muito. O que vai mostrar, na verdade, aqui pra vocês, são as atitudes, tá? Então, o cara, a mulher top aí das galáxias, no fundo, pode ser uma pessoa extremamente vazia, tá? Então, a vovó fala, foca em pessoas, não em aparências, né? Não em vidinha aí de rede social, de Instagram. Vamos ver o que a vovó traz aqui pra finalizar pra vocês. Alguém aqui pode ser convidado, né? É convidado ou convidado pra ser madrinha de batismo, né? Padrinho de batismo, alguma coisa assim, tá? Olha, gente. Renascimento pra vocês, tá? Renascimento. Um pequeno novo ciclo aí, né? Mas essa leitura também, né? O barulho da vovó cigana, pra mim, ele é muito intenso. Lembra que ele abriu um grande crescimento pra vocês, com um boom na vida. E realmente entendam como um novo ciclo, um novo ciclo mais afortunado, né? Aqui tem um renascimento pra vocês, é como se vocês florescessem, né? Como se vocês... Sabe quando uma árvore tá crescendo, né? Às vezes a primeira floração dela, a primeira carga aí de frutas, às vezes não vem tão forte, não vem tão bonito. Então, o que que isso quer dizer? Que você pode ter tentado alguma coisa na vida, né? Não deu muito certo, quebrou a cara, tá tentando novamente e agora vai, tá? Então, tem aqui um renascimento na tua vida, tá? E agora é pra dar certo, tá? Agora você tem caminhos muito abertos aqui pra dar certo. É a velha história. Sempre cuidar com o teu padrão energético, o teu padrão mental e com as pessoas que você se envolve, as pessoas que você deixa, né? Entrar na tua intimidade, compartilhar da tua intimidade, tá? Eu tô com vontade de tirar mais uma aqui, vou tirar mais uma pra vocês. Vamos ver o que mais que o jogo traz aqui. Gente, a carta das bênçãos, não precisa falar mais nada, né? Então, momentos abençoados vindo, né? Aceitem esses momentos, né? Recebam isso na vida de vocês, abram as portas, né? Se sintam merecedores. Às vezes você quer as coisas, mas você não... Tá a energia da escassez, a energia do não merecimento. O jogo tá falando, tem bênçãos no seu caminho. Com certeza tem. Você não trilhou, você não ultrapassou um monte de desafios à toa, tá? Então, recebam as bênçãos, recebam esse renascimento na tua vida. Tá certo? Bom, pessoal, essa foi a opção número dois. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Sucesso pra você que escolheu essa opção. Fiquem todos com Deus. E a gente se encontra em uma próxima leitura. Tchau, tchau!